O ônibus saiu de Brasília, no Distrito Federal, com o destino à cidade de Oeiras. Os policiais estavam realizando abordagens no posto da PRF em Floriano, quando abordaram o ônibus da empresa Guanabara, estava transportando um passageiro que levava aproximadamente um quilo de crack. A droga apreendida foi avaliada em cerca de 20 mil reais. Depois que a droga foi encontrada, o homem não teve como negar. Após ser preso, o homem falou para os patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal que recebeu a droga de uma pessoa desconhecida antes de embarcar no ônibus ainda na cidade de Brasília e queria receber um valor de 1.500 reais para entregar o entorpecente na cidade de Oeiras, já aqui no estado do Piauí. A Polícia Rodoviária Federal faz uma alerta sobre os riscos em consumir o crack. Nós lembramos que essa substância é altamente perigosa para o consumo humano, as pessoas chegam ao vício rapidamente, e sem falar que o uso do crack pode prejudicar a vida das pessoas, bem como é uma questão social, porque as pessoas ficam extremamente viciadas e ficam alimentando esse ciclo do tráfico e o traficante se fortalecendo ainda mais. Agora, o passageiro do ônibus que foi preso por tráfico de drogas já está à disposição da Justiça.